O protagonismo feminino no agronegócio brasileiro vem crescendo nos últimos anos, mas ainda há muito espaço para ser ocupado. Neste Mês da Mulher, o AgroRecord destaca como o agronegócio está se modificando com a presença cada vez maior das profissionais do agro. Cerca de um milhão de mulheres administram empreendimentos no campo no Brasil. Atualmente, elas são responsáveis por mais de 30 milhões de hectares. O número parece alto, mas corresponde a apenas 8,4% da área total ocupada pelos estabelecimentos rurais no país. Os dados são de um estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com a Embrapa e o IBGE. As mulheres já avançaram muito e hoje ocupam lugares inimagináveis até pouco tempo. Do campo aos cargos de liderança, a equidade de gênero ainda está longe. Mas elas estão se preparando cada vez mais para isso. Eu acho que lá atrás, quando a gente percebia que tinha poucas colegas cursando agronomia, pouquíssimas, raríssimas meninas entrando para trabalhar em multinacionais, hoje, infelizmente, como eu falei, a gente já vê um cenário bem diferente. A gente já vê, sim, mulheres ocupando mais espaço em cadeiras, menos ou mais estratégicas, mas em todas as posições. E no escritório, numa multinacional ou no campo onde foram criadas, elas se destacam. E muitas fazem questão de mostrar isso. Essa propriedade, em Boa Esperança do Sul, no interior paulista, produz soja e também sentiu os efeitos climáticos. Por aqui, o plantio foi feito em três etapas e a colheita está na segunda fase. As decisões aqui são tomadas por uma mulher e não é difícil perceber isso. Quando eu quis a máquina rosa, o meu intuito era mostrar a força da mulher no agro e que a mulher realmente está no agro, trabalhando no dia a dia, na roça, produzindo, plantando, colhendo. Nesta fazenda de 350 hectares, a colheita está a todo vapor. A Ana Paula tem mais três máquinas, além da rosa, e também presta serviços para outros produtores. Ela tem cerca de 30 anos de história no agro e vem percebendo as mudanças. 30 anos atrás era uma coisa bem difícil. A mulher já tinha mulher no agro, mas ela ficava por trás, meio que escondida. Esse mundo é um mundo muito masculino ainda, mas o que eu fico feliz é de ver toda a mudança que teve até hoje e que vem tendo ainda. Cada vez mais a mulher está mostrando o protagonismo dela no agro. E depois do pedido da máquina rosa da Ana Paula, as outras produtoras também fizeram suas encomendas. Normalmente a gente tem plotagem de tratores, a colheitadeira é a primeira vez que a gente plotou rosa. Mas agora estão vindo outros pedidos e isso só mostra realmente cada vez mais a força da mulher. Sempre tiveram mulheres no agro, mas nos últimos anos, sem dúvida, com todo o movimento de diversidade e inclusão, eu acho que isso se expandiu, ganhou mais notariedade e todo mundo está trabalhando em prol mais de que cada vez mais tenham mulheres no agronegócio. Eu sempre quis fazer agronomia. Eu nunca tive dúvida da profissão que eu escolheria. As pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu sempre falava que seria agrônoma. Eu falei que eu quero ver muitas máquinas cordeirosas no campo aí, que isso vai simbolizar o crescimento da mulher.